Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tabinho vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para Federal Ecológica no dia de hoje né hoje dia do leão dia do macaco e também o dia da borboleta não tô com palpite borboleta não eu vou aí ó eu vou no leão aí com a meia três vou no pavão aí com sete cinco vou no tigrão ainda mais que deu a vestruz é quarta-feira na cabeça então vou de um tigrão aí com 86 o camilo com 32 e o carneiro com a 28 então a 3163 9275 quatro meia oito meia 12 32 05 28 e aí alguns duques de dezena e também gostei de grupo e não tá linha aí nas próximas né beleza forte abraço a todos aí e boa sorte